Bom, fala aí galera, tranquilo, hoje eu vou começar uma série aqui pra vocês, espero que vocês gostem sobre um software maravilhoso open source, que é o Blender, pra mim é o melhor software que eu já trabalhei com 3D já, eu vim do 3D Studio Max há muito tempo atrás, putz cara, quase 2, 3 gigas pra você instalar um software, o Blender aí com 200 MB você instala ele tranquilo, software muito bacana, muito legal mesmo, e eu espero que vocês gostem dessa primeira aula, eu vou passar um básico sobre o Blender, obviamente que é um software em 3D pra você conhecer, vai demorar mais do que os outros softwares que eu tô tentando passar aqui, como o Gimping e etc, que são softwares em 2D, né, o 3D é um pouco mais complexo, então eu vou tentar fazer uma série de tutoriais pra tá ensinando pelo menos aí um básico pra vocês, pra vocês poderem aproveitar essa ferramenta incrível, que é o Blender, tranquilo? Então vamos lá, a cara do Blender é esse cara aqui, eu tô utilizando essa versão 2.79, a versão que tá atualizada no Debian, pra você começar a... pra você sair dessa tela, você clica fora aqui, e você já tá já no workspace dele, pra você tá fazendo essa movimentação, é o clique do botão do scroll do mouse, antes deixa eu ligar aqui, pra vocês terem uma noção do... só um minuto, beleza, agora sim, é... bom, pra movimentar aqui é o botão do centro do mouse, né, o botão 3, você clica e simplesmente arrasta, você vai ter essa movimentação de rotação, ok, pra você fazer o zoom, é o scroll do mouse, pra frente e pra trás, tranquilo, e também pra você movimentar em linha reta, você segura o shift e clica com o botão do meio do mouse, perfeito? Então, botão do mouse clicado, você rotaciona, se segurar o shift, você anda para os lados, e se você ir com o scroll do mouse, você vai pra frente e pra trás, ok? Sem problema nenhum, perfeito? Bom, beleza, é... tendo isso em mente, que você já consegue se movimentar aqui, a gente vai começar a falar um pouco de como funciona o 3D, beleza? Bom, é... nessa primeira... nessa tela aqui de perspectiva, a gente tem a nossa visão, né, essa tela aqui do lado, essa parte aqui, a gente tem algumas opções do que a gente vai trabalhar, tanto quanto o menu create também, onde a gente pode estar inserindo qualquer tipo de objeto, como também outros menus que a gente vai estar trabalhando depois, mais pra frente, mas por enquanto a gente vai trabalhar só com o tools aqui, e também nessa parte aqui, tem bastante coisa pra gente ir demonstrando com o passar do tempo, mas eu vou passar aqui uma visão geral, basicamente aqui você vai ter as suas layers, né, os seus elementos sobre o seu projeto, aqui a gente vai ter a parte de scan, né, toda a parte de renderização a gente vai configurar por aqui, enfim, tem uma série aqui de controles que a gente vai vendo com o passar do tempo, perfeito? Não se desespere, não olhe o blender e fale, né, meu Deus do céu, eu nunca vou, nunca vou aprender a mexer nesse programa, porque sim, você pode aprender a mexer, não é tão complicado assim quanto parece, obviamente que tem, né, toda a parte avançada nele, que vai ficando mais complexa, mas eu tenho certeza que com um pouquinho de estudo e esforço aí você vai conseguir se dar bem no software, tranquilo? Então, beleza, a gente tá aqui, é... a primeira coisa que eu vou ensinar pra vocês é como fazer uma edição básica, né, em cima desse cubo que já vem já com um blender, então a gente tem que entender o seguinte quando a gente for trabalhar com 3D, é... a gente tem essa opção aqui embaixo do Object Mode, pra gente tá visualizando os objetos e tem também essa opção Edit Mode, que seria pra quando a gente quer editar um objeto em si, certo? Então você pode ver que alterou a cor aqui, ele já me deu algumas outras opções, eu vou voltar aqui pro Object Mode, e vou mostrar pra vocês o seguinte, aqui na nossa cena a gente tem o nosso cubo, a gente tem a nossa câmera, pra gente selecionar os objetos e botão direito do mouse, perfeito? A gente tem a nossa câmera aqui, como você pode ver ela aparece aqui também, e a gente tem também uma lamp, né, uma luz aqui, né, fazendo parte do nosso cenário, ok? Isso é um cenário padrão que já vem com o blender, você pode apagar, obviamente, e fazer como você achar melhor. No nosso caso aqui, a gente vai brincar com esses elementos mesmo, perfeito? Então a gente vai clicar com o botão direito sobre o nosso cubo, vai vir aqui em Edit Mode, ou simplesmente você pode apertar a tecla Tab, ele já entra já no Edit Mode, e se você apertar o Tab novamente, ele volta pro Object Mode aqui, perfeito? Então dentro do Edit Mode, a gente vai ter que entender o seguinte, cara, pra trabalhar com 3D, existem basicamente três formas, né? Você pode trabalhar com Vertex, que seriam esses pontos, que a gente pode agora selecionar um a um aqui no nosso objeto, como a gente pode trabalhar também com Lines, que são linhas, que aí você clica aqui neste quadradinho daqui de baixo, e você seleciona as linhas em si, ou então com faces, que você pode clicar aqui, e aí você seleciona as faces do elemento, perfeito? Então, esses três tipos de informação é sempre que você vai trabalhar pra você fazer uma modelagem, pra você começar qualquer objeto em 3D, perfeito? Então, por exemplo, eu vou deixar aqui no Vertex, vou clicar nesse primeiro Vertex aqui, e aí a gente pode movimentar ele, clicando aqui com o botão esquerdo do mouse agora, tá bom? O botão esquerdo do mouse você vai movimentar, e o botão direito você vai selecionar, perfeito? Então, botão esquerdo aqui do mouse, eu posso clicar diretamente no eixo que eu quero que ele movimente, como por exemplo, este eixo aqui para o lado, ou então este eixo aqui que vai só pra cima ou pra baixo, você pode ver que eu posso ir para os lados e ele continua só movimentando dessa forma, ou então este eixo aqui, que seria X, Y e Z, perfeito? Ou então, simplesmente, eu posso apertar a tecla de atalho G, que seria pra movimentação, eu posso movimentar ela pra qualquer lugar, ou então eu posso apertar, por exemplo, Y, que eu quero só movimentar no eixo Y, ou eu posso movimentar só no eixo X, apertando a tecla X, ou o Z, que seria este outro, este outro, esta outra visão, né? Então, você entenda que a gente tem X, Y e Z, ok? Sempre assim no 3D. No 2D a gente só trabalha com X e Y, e, né, X e Z, X e Y, isso. E aqui a gente acrescenta o Z, que seria esta outra questão pra fazer as 3 dimensões, perfeito? Então, a gente já sabe movimentar um vertex, você pode clicar, lembra? A letra G você pode fazer a movimentação por aqui, ou, simplesmente, também, a gente pode estar usando estas 3 guias aqui, que uma é de movimentação, a outra é de curva, e a outra é de escala, perfeito? Então, por exemplo, se a gente clica aqui pra selecionar por linha, e clica nesta linha, e vamos aqui em escala, e aí a gente aumenta na escala, nesta escala aqui, lateral, você pode ver que ele utiliza isso de uma forma de escala, perfeito? Se a gente já subisse esta parte aqui, não ia ter como subir, porque esta linha só vai estar tratando destes dois vertex aqui, perfeito? Então, por exemplo, a curva funciona da mesma forma, se a gente pegar a curva neste eixo, aqui não vai rolar nada, mas agora aqui neste eixo, aqui já vai rolar, a gente já pode fazer a curva desta linha por inteiro, e a gente pode trabalhar também, fazendo isso com as faces, então se eu tenho esta face aqui, eu posso fazer a curva dela, e depois movimentar com esta daqui, e, enfim, escalar se eu quiser, posso ir fazendo aí da maneira que eu achar melhor, perfeito? Ctrl Z vai voltando, e aí a gente não perde o nosso trabalho, ok? Bom, então estas são as principais ferramentas, movimentação, você vai ter a rotação e a escala, e aqui a gente vai trabalhar os três elementos, que é o vertex, linha e face, perfeito? Então, legal, poxa, eu tenho aqui um quadrado, eu quero modelar ele de alguma forma, eu posso selecionar mais de um vertex, apertando o shift, e clicando nos outros vertex, e posso estar movimentando desta forma, como eu também posso fazer isto daqui, ou, enfim, qualquer tipo de alteração que eu achar necessário, aqui no nosso objeto, perfeito? É bem simples esta parte. Beleza, Diego, eu estou aqui e tal, já consegui já fazer alguma coisa, estou com um quadradinho aqui, e agora eu queria continuar este quadrado, fazendo alguma outra movimentação, etc. O que a gente tem no 3D, é uma parada bem legal, que se chama extrusão. Como que ela funciona? A gente basicamente seleciona uma face, no caso, eu vou selecionar esta face aqui de cima, perfeito? E vou apertar a tecla E, ou então eu posso clicar aqui em Extrude, ok? Mas eu vou usar o atalho, a tecla E, e olha só que legal, agora eu tenho mais um elemento, por cima do meu primeiro elemento, feito a extrusão daquele objeto, a gente pode movimentar este cara aqui, e aquele objeto ali de baixo, vai ficar exatamente parado, no mesmo local, perfeito? Então é desta forma, que a gente vai modelando, qualquer tipo de objeto, basicamente utilizando a extrusão, ok? Eu vou jogar isto aqui um pouco mais para baixo, e eu vou começar a fazer alguma coisa aqui, para tentar mostrar para vocês como que funciona. Então a extrusão funciona do mesmo modo, que qualquer outro comando aqui, de escala, etc. A gente pode apertar a letra E, vai fazer a extrusão, e a gente pode apertar também, o XY, que a gente quer fazer a extrusão, para qualquer um destes lados, ou o Z, que seria este cara aqui no ideal. Ah, beleza, eu já tenho esta extrusão, mas agora eu quero fazer mais uma extrusão. Perfeito. Aperta o E de novo, e puxa para cima, que não tem erro nenhum. Agora, por exemplo, eu quero fazer uma extrusão daqui, eu posso fazer também. Olha lá que legal. Posso fazer daqui para cá, e etc. Posso usar este elemento aqui. Olha lá. E eu já vou montando o meu objeto, como a minha preferência, perfeito? Não tem segredo nenhum. A gente está aí com o nosso objeto. Ah, deste daqui, eu quero fazer mais um. Que ideia? Eu quero fazer mais um. Só que daí, eu quero rotacionar este cara aqui. Como que eu faço? Vou lá em rotação, ou aperto a tecla R de rotação, e coloco o eixo, que eu quero estar rotacionando. Por exemplo, o eixo Y. Perfeito? Então, aqui eu faço mais uma extrusão. Você vai ver que o meu objeto, já vai ficando um pouco mais complexo, ou mais feio aí, mas, enfim. É um objeto de exemplo. Vocês podem ver que vocês podem ir fazendo isso. Ah, beleza. Cheguei aqui, eu quero usar a escala. Como que eu uso a escala? É o S de sapo. S de escala. Olha só que legal. E você também pode usar a escala da mesma forma que você utiliza os outros. Apertando o Y para usar a escala em Y, X para usar em X, ou Z para usar a escala em Z, perfeito? S que cancela o último movimento. Se você só apertar o S, ele vai fazer essa escala de acordo com o seu próprio eixo aqui, perfeito? Então, olha só. Aí eu posso ir fazendo o que eu quiser, fazendo as extrusões do meu objeto. Perfeito? Sem problema nenhum. A gente já fez uma xirofompila aqui. Está bem legal. Vamos dar as Ctrl Z até voltarmos até o nosso cubo. Voltar o cubo aqui na tela. Perfeito? Entendeu essa parte? Extrusão. Tranquilo? Então, legal. A gente já tem essa parte da extrusão entendida, né? Vamos sair aqui do Editor Mode. Vamos voltar para o Object Mode apertando a tecla Tab. E agora a gente vai colocar uns elementos diferentes aqui só para a gente fazer alguns testes. Perfeito? Para apagar um elemento, a gente seleciona ele, aperta Delete e clica aqui no OK. Esse elemento já foi apagado. A gente pode clicar aqui no centro com o botão direito do mouse. Para essa bolinha, está vendo? ela vinha aqui para o centro. Ela não fica muito certa ali. A gente tem que organizar nas três dimensões. Mas tudo bem, só para a gente fazer um teste. E a gente pode estar inserindo, criando novos tipos de elementos utilizando esse painel aqui do Create ou simplesmente apertando Shift e A. Ok? Shift e A do teclado. Aqui não está aparecendo o Shift, mas você tem que apertar Shift e A. Ele vai vir com esse menuzinho bacana que vai ter todos aqueles elementos também para a gente estar criando novos elementos na tela. Perfeito? Aqui em Mesh, a gente pode estar selecionando, por exemplo, uma esfera. E aí apertando a tecla S como escala e escalando ela da maneira que a gente quiser. Está vendo só que legal? A gente pode apagar com o Delete e a gente pode inserir também um plano, né? A gente pode inserir qualquer tipo de objeto que está ali na nossa guia. No caso aqui eu vou inserir o Moken. Esse Moken é um objeto que já vem como padrão no Blender. Dá para a gente fazer alguns testes. Ele está aqui. Eu vou rotacionar. Eu vou colocar a câmera de lado. Vou estar rotacionando ele de lado aqui. Vou subir um pouquinho mais o Moken. Vou rotacionar um pouco mais para baixo também. Perfeito? Ele está aqui já. E embaixo dele eu vou estar inserindo mais um objeto que vai ser um Plane. Está vendo? Então, beleza. Eu já tenho já o meu objeto do Moken. Vou descer um pouquinho ele aqui. E já tenho também aí o meu Plane. Perfeito? Agora a gente vai começar a dar uma olhadinha de como que seria uma pré-rendelização desse meu objeto. A gente já pode... A gente tem vários formatos aqui de visualização Viewport Shining que seria tipo as visualizações que a gente tem aqui de sombra e etc. A gente está no Solid. Esse Solid vai te mostrar dessa forma que você está vendo aqui na minha tela. E a gente poderia também estar utilizando, por exemplo, o I-Frame. Para a gente estar vendo tudo aí transparente. Para desselecionar todos os objetos, a gente aperta a tecla A. Está vendo? Não tem nenhum objeto selecionado. Se você quiser selecionar todos de uma vez, você pode apertar a tecla A novamente. Ele seleciona todos os objetos. Perfeito? Bom, beleza. Então a gente já sabe já fazer as seleções. Vou apertar A aqui para deselecionar tudo. E agora a gente vai começar a ter uma visualização de como que funciona o pré-render do Blender. Lembrando que essa é uma aula introdutória. Não tem como ensinar tudo em uma aula só. Então lembra que vai rolar uma série aí do Blender. Dá uns likes aí para a gente ver se vocês estão curtindo. Para mim continuar fazendo essa série. Beleza? Bom, mais umas teclas de atalho importantes agora para mostrar para vocês é o seguinte. Deixa eu ligar o meu unlock aqui. Você apertando a tecla 1 do teclado, você tem a front. Você apertando a tecla 5 do teclado, você tem como deixar octagonal ou em perspectiva. Você percebe que muda ali. Ele deixa em perspectiva o octagonal apertando a tecla 5. Então a 1 é a front. A 3 é a right. A 7 é o top. Perfeito? Então essas três visões são muito importantes para você estar utilizando com o passar do tempo. Principalmente em octagonal. Está vendo? Para a gente poder estar modelando os nossos projetos. Eu vou deixar aqui em perspectiva. E a gente pode apertar também a tecla 0 que ele vai focar na câmera. Na nossa câmera que está lá na nossa viewport. Perfeito? Então esse aqui é o foco na nossa câmera. A gente está com o nosso personagem aqui no meio. Para sair da câmera é só movimentar novamente aqui que você sai da visão da câmera. Para voltar para ela é só apertar novamente a tecla de número 0. Perfeito? Voltando aqui no iframe, onde a gente estava vendo as texturas, a gente pode também colocar em texturas. Você vê que a iluminação já se reflete ali. Ela mostra um pouco de como está funcionando essa lâmpada aqui em cima. Ou a gente pode também estar utilizando em material. Que ele vai pegar os materiais, né? Vai dar um pouco mais de visão. Ou até mesmo em render. Que a gente vai estar vendo um pré-render aí do que está acontecendo. Perfeito? O muito legal do nosso amigo Blender é que ele tem um cara chamado aqui Cycles. Esse cara daqui, ó... Você tem dois tipos de renderização nativa já do Blender, na verdade, né? O primeiro seria o Blender Render e depois o Cycles Render. E o Cycles Render é um cara que ele já faz já essa técnica de sombra, etc. Muito mais legal e dá para você renderizar os seus projetos por ele que vai ficar bem mais legal aí. Perfeito? É bom você ter uma placa de vídeo, obviamente, né? É bom você ter um PCzinho um pouco melhor. Você vai trabalhar com renderização de imagem. Mas de qualquer forma dá para você brincar em qualquer máquina. Tá ok? Bom, eu vou deixar aqui na Solid para a gente fazer uma continuação aqui do que a gente quer fazer. E vamos fazer um pré-render, ok? Antes da gente fazer um pré-render, eu vou texturizar esses dois elementos aqui. O nosso piso e o nosso macaco. Para texturização, você seleciona o objeto e a gente vai vir nessa aba aqui, ó... de materiais, perfeito? Se você colocar o mouse em cima, você vai ver que está ali material. E é assim que a gente texturiza, né? Faz a texturização de qualquer tipo de objeto. A gente já com o Cycle selecionado aqui em cima, a gente vai criar um novo material. Você pode ver que esse material já é aplicado automaticamente ao objeto que eu estou segurando aqui. E eu não vou entrar muito em detalhe em relação ao material, mas eu vou colocar uma cor aqui. Eu vou deixar ele de fios mesmo. Vou colocar uma cor aqui para vocês verem como que funciona. Então eu vou colocar, por exemplo, um verdinho claro. E ele não apareceu aqui com verde claro, porque eu estou aqui em Solid. Se eu colocar em Texture, não, em Material, ele já vai aparecer esse verdinho claro. E aqui no nosso objeto do Moken, eu vou adicionar mais outro material. E vou colocar aqui um... Um vermelho aqui, um rosa, perfeito? Para diferenciar bem um do outro. E aí, novamente, eu vou apertar a tecla 0. Eu estou de novo naquela minha... Na minha câmera, né? E vou colocar aqui embaixo em Rendered para a gente visualizar como que está. Então você pode ver que agora ele já está com o verde que eu mandei colocar no material aqui de baixo. E daqui o nosso outro material, perfeito? E ele já faz já uma breve iluminação já, né? Do ambiente, tendo em mente que a gente está com aquela lâmpada aqui. Eu vou apagar essa lâmpada aqui, eu vou criar uma outra iluminação, perfeito? Então eu tirei ela daqui. Para criar uma iluminação no Cycles, é legal a gente estar fazendo o seguinte. Eu vou adicionar mais um Plane, apertando Shift A, Plane. Eu vou jogar esse Plane aqui para cima, clicando aqui no eixo Z, né? Eu vou aumentar, escalonar com a tecla S do teclado. E eu vou jogar ela aqui de lado, um pouquinho. Vou olhar essa visão, vou rotacionar. Vou deixar ela um pouquinho aqui para o lado, apertando a tecla R. Perfeito? Está aí. Está como se fosse a nossa iluminação do nosso objeto. Se a gente colocar em Render, você vai ver que não tem nada ainda. Só que daí que está. Para a gente colocar esse cara aqui como uma iluminação, eu preciso criar um novo material. Eu seleciono ele, crio o novo material. E aqui em Surface, em vez de ser Diffuse, a gente vai estar colocando aqui como Emission. Ok? Emission. Você pode ver que automaticamente ele vira uma lâmpada. Ele já está fazendo aqui o efeito de iluminação. E eu posso controlar a força dele aqui nesse campo de força. Colocando 5, por exemplo. Ele vai ser uma emissão mais forte. Se eu colocar 0.1, ele vai ficar bem, bem fraquinho. Perfeito? Se eu colocar 10, ele vai ficar bem mais forte. E assim sucessivamente. Perfeito? E aqui também eu posso estar alterando um pouco da coloração dessa minha lâmpada. Se eu quero uma lâmpada mais fria, mais quente, etc. Como eu preferir. Apertando a tecla 0 novamente para a gente visualizar. A gente vai ver aqui que a gente tem o nosso macaco. E a pré-renderização dele feita. Para renderizar esse cara. Para deixar ele no ponto final. A gente aperta a tecla F12. Perfeito? O F12 do teclado. Ele vai começar a fazer a renderização para a gente aqui. Deixa eu terminar que eu já volto. Perfeito? Bom, legal. Já está aqui o nosso render. Já dá para ver que ele está pixelando ainda. Dá para aumentar a qualidade. Fazer uma série de coisas. Mas já está bem bacana. Já dá para ter uma noção de como funciona. Para voltar para a tela principal. A gente aperta a tecla ESC. E pronto. Já está na tela principal de novo. A gente já pode voltar a fazer as nossas alterações. Como apagar o macaco, por exemplo. Colocar aqui um box. Um cubo. Esse cubo fazer as nossas alterações. Apertar Tab. Escalonar. Fazer etc. Qualquer tipo de objeto que a gente quiser colocar na nossa cena. Perfeito? Então essa foi uma aula introdutória. Do Blender. De como que funciona o 3D. Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia é fazer uma série. Mostrando como fazer agora os procedimentos de modelagem mais correto. Depois a texturização. Depois enfim. Uma série de coisas que dá para a gente passar no Blender. Tem muita coisa mesmo bacana. Para a gente poder visualizar nesse software maravilhoso. Open source. Para o nosso canal. Perfeito? Se vocês querem que continue essa série de Blender. Por favor. Deixe um like. Avise aí para a gente. Para a gente estar motivando para gravar mais vídeos sobre Blender. Dicas, sugestões, comentários. Deixe aqui embaixo. Ok? Se inscrevam no canal. Compartilhem. E eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. E até na próxima. Tchau.